Oração de Santa Apolônia Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bendita Santa Apolônia, que por sua virgindade e martírio, merecestes do Senhor ser instituída de vogada contra a dor de dentes e gengivas. Te suplicamos, fervorosos, que interceda com Deus das misericórdias, para que esta criatura feche seus olhos, irmãos e irmãs, e diga o nome do doente. Que completamente fique curado. Senhor, sejais benigno à súplica que vós dirigimos por intermédio de Santa Apolônia. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.